Você sabe quais são os dias dessa semana, Luaninha? Sim. Segunda vai, pode falar. Segunda, terça, quarta, quinta... O que que é? Sábado. Segunda... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado. Quais são? Fala pra ela. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo... Quantos dias são? Quantos dias são? Seis? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo... Segunda, tá. Sábado, domingo e segunda. São sete. Segunda, não. Deixa eu ver com a outra mão. Você tá vendo com a outra mão. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo... Tá certo? Não. Qual que são? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado. É sábado. Depois da quinta é o quê? É sábado. Depois da quinta é o quê? E agora vocês começam a discutir. Começam a discutir. Ai, meu Deus. Seu nome? Gleisa. Gleisa, tá, legal. Bem-vinda ao show. Seu nome? Lagartish. Peraí, gente. Só um minutinho. O que o pessoal tá rindo? Gente, é um nome como qualquer outro. Sábado, tá, meu Deus. Peraí daqui. Terça, quarta, quinta, sábado. Tá, peraí. Já, já vocês decidem. Peraí. A gente já volta aí, já. Segura só um minutinho. A gente já volta aqui. Peraí, peraí. A gente já volta aí. É. Pode continuar. Quem, você falou quem que foi que deu esse nome? É de família. É descendência do quê? É de família, tem um sobrenome também. Qual que é? Ticha. Você veio com quem? Eu vim com a minha esposa. Cadê a sua esposa? Meus filhos. Ali, né? Ali, ali. Naquela parte, assim, que nem na minha casa. Ah, minha esposa, bebê, amorzinho. Como que ela te chama nessas horas? Ticha. Ticha, é. É Tichinho ou Ticha? Tichinho ou não é Ticha? Ticha. Ticha. Quando ela tá brava. Ah, aí é... Tichão. Tichão? Calma. Vamos lá. Eu sou o Vinguim. Eu tô aqui, ó. Não, senta lá. O que aconteceu? O Xará? Oi? Ele é meu Xará. Deixa ele aí. Seu Xará? É, eu chamo o Lagartixa também. Também. Também? Também? Que legal. E o sobrenome? É Ticha também. Ué, são irmãos? Dá uma olhada lá. Meu? Não? Eu sou mais bonito, acho. Que absurdo, né? De onde você é? Vai lá. Eu também sou. Família Ticha, né? Ticha? É normal assim, né? Você viu com o que aqui? Não, eu acho normal mesmo. Tem dois no mesmo lugar, né? Eu acho o nome bonito. É tipo Silva, né? É. Não, não é. Ticha é... Ticha é Ticha, fala. Ticha é Ticha. Você viu com o que aqui? Vim com a minha namorada... Tichinha lá. A Ticha... Na intimidade, assim, ela te chama do quê? Oi? Na intimidade, assim... Não chama Titi? Titi. Espera aí. Espera aí. Tichinha, né? Tichinha. Tichinha. Oi, tchuchu. Tchuchu. É o meu netinho lá também. O netinho? É. Como que ele chama? É o sobrenome dele. Tichinha. Tichinha. É vovô o quê? Bem-vindo, viu? Tichinha. É vovô... Ele chama vovô Ticha? Oi? Como ele chama? Vovô Ticha? Vovô Tichão. Vai lá, Edu. Bem-vindo.